Fala galera, beleza? Vamos continuar, não foi exatamente daqui que a gente falou no último vídeo Mas vamos continuar daqui Vamos lá, a gente vai ter que falar com uma bruxa Se é bruxa possível, eu pergunto aos moradores Ok, vamos lá A gente tem que ir no pé mesmo, porque eu já vi que não tem fast travel pra lá ainda A gente tem que ir no pé, eu não vou nem esquentar com os caras aqui Esquentar ou passar direto mesmo Mas a gente precisa de XP, XP matando inimiga muito baixo Deve ser 2, 3 no máximo Então, XP das missões vai ter que servir Eu tentei fazer aquela do caçador, não deu certo A gente precisa do óleo, cara, não adianta Deixa eu dar uma olhada aqui A alquimia, certo, a gente precisa do óleo contra amaldiçoados Que é o lobisomem O lobisomem Certo, e... Cara, sim, ele é inclusive aquela missão A gente foi aqui, ele é level 7, a gente foi level 3 Cuidado Ok Vamos descer aqui Se eu não me engano tô ouvindo falar Não vai ser tão metido depois que os homens do barão meterem o chicote no seu rabo Como é que é, rapaz Pelo amor dos deuses, não me mate Cala tua boca aí, rapaz A gente tem que falar com pessoas específicas Que os deuses te protejam Que é poder... Você já me perguntou isso? Hã? Somos pessoas simples Não queremos... Tô com fome Como é que ele nasceu? Tinha que mandar ele pra bruxa Pode ser que é a loucura da preguiça Saudações, senhora Bom dia pra ti, senhor Precisa de alguma coisa? Hã? Tem um assunto para discutir com a bruxa local Sabe onde posso encontrá-la? Eu não me envolvo com a bruxa Mas pergunte ao meu marido Ele sabe Tem um jeito feio nas costas da semana passada Não conseguia nem andar Daí eu mandei ele ir ver a bruxa Voltou energético e feito bezerro Onde ele está? No pátio, sem dúvida A dor se foi, mas a preguiça ocupou o lugar Deve estar procurando arandos Para dar o que comer aos pequenos O guri da Marian? Esse sim Esse daí sabe como prover a família Pegou os ratos d'água recentemente Tiveram comida por dias Olha só o ratos d'água, hein? Ouvi dizer que nenhum monstro vai se aproximar É? É o culo solto aqui Bom dia Ouvi dizer que você sabe onde posso encontrar a bruxa daqui Quem te diz isso? A sua esposa Vadia, burra Me deixe em paz E não ouve o que aquela desacatada diz A gente não tem uma bruxa, xamã Ou adivinha há tempos Eu não queria pagar, velho Mas eu precisava de enviar um de... Igne Não, não é Igne É... Esqueci o nome do bagulho Será que a sua memória voltaria por algumas coroas? Bem... Quando tu fala assim Sabe o laguinho perto da vila? Tem um caminho que começa nele Segue até chegar em uma pedra Dá uma volta, vira do caminho pela floresta É só achar uma carreta abandonada Obrigado Só... Só não machuca ela, senhor Rumores sobre gente como tu passaram por aqui Gente como eu Como assim? Sabe... Gente que queima bruxas Caçadores de bruxas estiveram por aqui recentemente? Não Mas a gente ouviu falar deles Daí quando a gente te viu chegando com as espadas e tal A gente achou que as histórias devem ser verdade Eu sou um bruxo, não um caçador de bruxas Hum? O quê? Não dá na mesma? Quase... O que tiver pra caçar? Não precisa se preocupar Com o pagamento é uma falta também Ai... Que alívio pro meu coração, senhor Ela só tá aqui há pouco tempo Mas ela é sábia de dar medo Ela é até meio bonita Se preferir as magrinhas Obrigado pela ajuda Passar bem É... Safada ele não quer essa É... Vamos lá Carpeado Devia ter uma pedra grande perto da lagoa Quem vai proteger os bondes de assassinos? Vem lá, carpeado Vamos, carpeado Lá está a pedra Agora pra direita e até o carrinho É isso aí Nossa, que feio lugar Snacker A casa da bruxa é por aqui perto Aí Beleza Até bugou a câmera Senhora A vaca não tá respirando Não levanta do chão do celeiro Tá escorrendo pus do focinho dela Por um acaso pareço uma leiteira pra ti? Não, senhora Mas você sabe coisas É nossa última vaca Não sobrou mais nenhuma na vila O resto morreu de fome Ou os soldados as levaram pra longe Estamos praticamente mortos sem ela Eu lhe darei algumas ervas Misture-as com água tirada da fonte À meia-noite Depois faça a vaca beber Mas tem que limpar o celeiro antes Todinho, está claro? Obrigada, senhorita Muito obrigada Muito bem, chega Já tive o suficiente por hoje Vai embora É isso aí Ela tá de péssimo humor É melhor voltar amanhã de manhã É Volte amanhã enquanto eu Agora Agora pra onde ela foi? Eu já vou direto logo no certo Aura poderosa Deve ser algum artefato ou Um portal Então foi por aqui que ela desapareceu Aí Achei que tinha que pegar algum botão Ora, ora Que beleza Eu estava imaginando quanto tempo iria demorar, Geralt Estou aqui em cima Não tens vergonha Eu já sei Tudo a falar Ele não corre aqui Que maravilha Saudações, Bruce Queira Metz, no coração de Velen Achei que você odiasse o interior Posso te garantir que odeio Agora mais do que nunca Ouvi dizer que uma bruxa morava aqui Nunca teria imaginado que era conselheira Do Rei Folteste Estou tão feliz que o mundo ainda possa te surpreender Na verdade tenho inveja Desse teu senso de deslumbre comum Às crianças, cavaleiros errantes E idiotas Hum, alguém está de mau humor É assim que cumprimenta Um velho amigo Acredito que tenha te cumprimentado Com uma bela vista Agora conte-me o que te traz aqui Estou procurando uma jovem Estou procurando por Ciri E ninguém pode saber disso Entendeu? Ciri lá está aqui A garota que já foi procurada Pela estada das feiticeiras E praticamente todos os governantes No continente para cá Velen E eu não estou sabendo O que ela está fazendo aqui? Tudo indica que ela está se escondendo de alguém Eu soube que ela brigou com uma bruxa Mas se você não sabe de nada Tem certeza de que você não a viu? Eu tenho certeza que não Mas alguém me perguntou recentemente Sobre uma mulher de cabelo cinza Ele disse que ela se destacaria Em uma multidão dos locais Ele disse algo mais sobre ela? Não tão rápido, Gerald Nenhum pedido humilde? Nenhuma oferta para a bruxa? Quanto você cobra hoje em dia? Algumas dúzias de ovos? Três galinhas, quem sabe? O meu preço aumenta A cada palavra à tua Não tenho tanta certeza De que possas pagar Pela informação a esta altura Você está mais à isca Do que eu lembrava Viver no colo da natureza Não deveria ser purificador? Tranquilizante? A natureza fede Ah, dane-se Não me olhe assim Eu sei que estamos falando da Ciri Era um elfo Esse indivíduo que perguntou sobre Cirila Nenhum escoiáter ou mal-educado Era um mago-elfo Como ele disse que se chamava? Ele não disse E usava uma máscara Muito reservado, mas Eu gostei dele Era inteligente e composto Ele disse o que queria com a Ciri Só que eles deveriam se encontrar em Velen Ele queria saber se ela chegou antes dele Ele deixou alguma mensagem pra ela? Não, mas ele pediu que se eu a encontrasse Que deveria levá-la até ele Então você sabe onde encontrá-lo? Sim, ele disse que encontrou um esconderijo Em algumas ruínas élficas Perto da vila de Centro Bosque Eu vou até lá com você Por que? Acha que vou ter problemas pra encontrar esse lugar? Tenho assuntos inacabados com o elfo Ele me prometeu uma coisa Mas nunca a entregou Além disso Eu sei que você pensa o mesmo que eu Que ela pode estar lá E eu gostaria de ver se ela também Vamos então Sim, vamos É aqui Já esteve aqui antes? Não Eu estava esperando o elfo voltar Como ele tinha prometido Ou então sua garota misteriosa iria aparecer De qualquer modo Não faço ideia do que esperar desse lugar Bem, vamos descobrir Ok, vamos lá Vamos Cara, agora que eu estou com um problema É muito bom que eu não preciso nem cortar o áudio Eu só preciso parar de gravar o meu áudio E aí é muito mais prático Mas vamos lá É a caçada selvagem O que? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem Olha bem para o inexistente, então Eles têm um navegador com eles Um o que? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa Realmente deseja segui-los? Teletransporte, rápido Não sei se gosto disso Rápido Eu não perguntei se você gosta Vai logo Não, o que eu acho que isso aqui não vai dar bom também Está nível 3, missão nível 5 Os inimigos devem estar por nível 6 Pode não dar bom Acertei, eu errei Acho que eu errei Vou alterar para mim Vou alterar para mim Não, os inimigos aqui estão nível 4, mas é esse, pelo menos Quero ver os... Eu ainda estou falando sobre o Val Morre Deixa eu ver se eu lembro qual que é a funda Vamos embora Acho que ele não nada mais rápido que isso Acho que ele não nada mais rápido que isso Ele nada um pouco mais rápido Ele nada um pouco mais rápido Beleza Beleza Opa Como é que eu uso? Deixa eu pegar a Keira Ok E agora? Passa pelo gás 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 Corre, 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 corre Pula enviado Aí Gator Ok Guarda Tem que ir mais pra longe Tem que ir mais pra longe É pra cá mesmo? É pra cá mesmo É pra cá mesmo Gator Eu faço alguma coisa Elas estão rastejando para fora desses buracos Puxa um sinal ou bombas qualquer coisa Fique calma São só ratos Eu atento os ratos Vou destruir isso aqui Pegou aqui Aqui De cima Peraí Peraí Desmai Põe um Põe um Que nocio Na boca Aqui Peraí 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 Você tem tanto medo assim de ratos? Podia ter aniquilado eles com um feitiço Tudo bem Não vou falar nada Então, o que aconteceu com você? Tem algo aqui Algo que distorce a teletransportação Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas A magia de teletransportação da caçada selvagem é diferente Eles tem magos treinados especialmente pra isso Chamam de navegadores Eles podem ter três timoneiros e um papagaio na minha opinião Não vou arriscar aquilo de novo Vamos A caçada selvagem está muito na nossa frente Mas ainda temos uma chance Enlouqueceste completamente? Temos que sair daqui imediatamente Vamos Ainda podemos encontrar o mago elfo antes deles Mas o que a caçada quer com ele? Se o elfo tem informações sobre a Ciri Ou se ela tentou encontrá-lo Até mesmo entrar em contato com ele E eles a sentiram Muito bem Vamos seguir em frente Talvez encontremos alguma pista Algum rastro deixado por esse elfo Não há garantia de que a caçada selvagem está indo para o caminho certo Ok Ok Vamos só ver uma parada aqui Vamos embora Vamos embora Vamos pegar as plantas aqui Opa Vamos ver aí Nossa, cogumelo, na verdade É ali Os cogumelos podem ser o último Porra O que foi aquilo? Uma ilusão? Não Uma projeção morfológica Uma projeção o quê? Uma espécie de caixa postal para magos Muito mais seguro do que uma carta comum Que qualquer um pode interceptar a caminho de seu destinatário A mensagem com certeza era para Ciri Filha da gaivota Herdeira de Lara Dorren Certamente É o título que os elfos dariam a Ciri Mas o que era parte sobre o sinal na espada dela? Um enigma? É, mas não é difícil Não se você souber que Ciri nomeou sua espada como Zirael Andorinha Ora, vamos Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo Seu mago elfo protegeu a passagem Escondeu Para que somente a Ciri pudesse encontrá-la Ele falhou em prever que alguém como você poderia aparecer Porém, eu acho que ele esperava alguns convidados indesejados Fiz alguns preparativos Vamos esperar que a caça da selvagem tenha encontrado alguns obstáculos Ora, então vamos Achas que seguir as andorinhas será suficiente? Veremos Vamo lá Olha Vamo lá show A 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 eu vou ficar com arde mesmo que tudo isso não precisa de arde ai 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 não dá para bater nela afasta isso aqui opa filha ai 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 dois não pode nossa senhora está bugando até o alto Não sei se está bugando a levação que ali está bugando muito o áudio. aqui aqui os gomelos antigos algumas alucinógenos jaqueta de caia do ingo ok preciso achar o rodolinho aqui primeiro humm ali não não é isso aqui não me enganei eu não lembro de que acho que está lá tem um inimigo que está caindo uma andorinha parece que estamos no caminho certo tem um inimigo aqui eita tabulado enfim vamos continuar sobe aqui nossa senhora beleza beleza essa sei lá a Kayle com seus gemidos está subindo na parede é bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção 80 xp falta 200 é merda é merda é 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 Então é o que? É você que tinha que tirar o bagulho? Acho que aquilo é uma... andorinha. Funcionou. Ficou terrivelmente quieto. Tem um mau pressentimento. É feito. Beleza. Não dá um golem. O que agora? Podia passar 3 dias e só golem. Que porra! o que é bom que aqui ele não morre né não, 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 não encorra o jane Não, o botão já era Vamos continuar ele Vamos continuar Deve dar 2x5 de tono para o glitch A gente vai comprar o glitch Ah, agora é easy O botão do botão já era Toma Não vai perder não Toma, cuidado Não é um pouco mais Toma, não é um pouco mais Toma, não é um pouco mais Tempo aí Final de ano Chegando 1x5 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 2x5 1x5 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 2x5 Opa 2x5 1x5 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 2x5 2x5 1x5 3x5 2x5 3x6 1x5 Ótimo. Significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos. Ótimo. Caçada selvagem. Definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mago. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o Well. Os congelou antes que eles pudessem atacar. Os congelou antes. O que é isso? A geada branca. O mago invocou. Consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irei nos proteger com o surto de Demetria Crest. Fica ao meu lado. Ok. Vamos lá. O que começa a baixar? Pronto. Fica próximo. Além da gente ter que proteger ela. Tem um nível assim bem fortinho. Não é meio meio pouco ali. Está ainda mais baixo. Voltou errado de novo. Por que no gole não deu XP, velho. Tem que ficar esperto com a frente para ele. Depois acho que vai começar a isolar. Temos que fechá-los. Quer que eu vá? Eu vou. Só me cubra. Não vai. Tem que chegar mais perto. Mas uma fuga. Volta, volta, volta. Deixa eu testar um guarde. Acho que guarde é mais fácil. Não joga pra longe. Vai as lãs. Não joga pra longe. Não é não. Ninguém é melhor. Ninguém é melhor. Vamos ler. Estou recuperando vida. Está recuperando vida. Eu acho que você tem o ponto de cuidar do mapa da morte. Não é de dizer que vai uma vida normal. Vamos subir a braço. E volta. E volta, volta, volta. Beleza. Vamos ver se é melhor. Para poder. Boa. Aqui é para um 5 ou 6. Vamos xp com isso. Um pouquinho. Vai junto. Estou começando a pensar que podemos conseguir. Então eu faço logo o seu serviço aí. Passa direito e vamos embora. Ela está do lado. Ela tem que ir lá para frente. Em vez de só vir daqui. Está mais perto. Aí que ela vai querer atacar. Ela vai atacar ali. Sendo que estava do lado. Beleza. Beleza. Agora vem dos dois. Se não me engano. Passa. 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 ね. Que bom. fabrica. Boa. É muito capacita. Vamos lá vamos lá vamos lá. Estou puanado pelo valor porque não é. Já levei o barco da mália. Aí vai matar um acima do nosso só. Então até vim. é muito mais forte e é que é rápido não só mais um Vamos lá, Keida, só mais um Keida. Keida, faz o favor de fechar lá nessa bosta aí. Vamos embora. Ok, chegou o banho aqui. Tá bom, eu não quero atacar Keida, eu quero me dar. Deixa eu me dar, por favor. Vamos lá. Vem, vem. Beleza, muito bom. Vamos lá. Quatro não, eu vou te Impeir Wut. Não, não, não. crochetarp é um é todo. Agora que eu vi, agora que eu vi. Vamos lá, carrega as vidas aí rapidamente. Carrega ele logo aí. Coi, coi, coi. Vou afastar ela dele. Ele dela, mas... Só falta um, só falta um. Acabou. Ainda bem, porque a gente torce para ele que dura 20 segundos. Falta quatro, 50 XP, cara. Falta o level. O que foi? Vai passar. Aquilo precisou. De uma grande quantidade de poder. Só não vai desmaiar. Agora? No seu forte abraço? Não nessa vida. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei. Eu sei. Temos que continuar. Temos que continuar. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Desça comigo. Apoio. 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 Só vai logo aí, né filha. Eu acendo aqui. Vou dar uma luzinha pra nós aí. Que boa. Que bela, Glan! Vem! Ainda podemos alcançar... Obrigado pela ajuda. Aquela hora na nevasca. Ele nos aguarda. O avó vem, mas eu que vou na frente, né? Que legal. Você tem uso, Doina? Para trás. Para de me dar ordem. Vamos ver o quanto você vai durar. Agora que você, eu lembro como é que você ataca o suco. É só ficar nas costas. Que é GG. Mas vai. Cada vida que ele perde, ele começa a usar os portalzinhos dele. Nossa senhora. Cadê? A gente precisa matar rápido. Ele está abrindo uma passagem. Fique calma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Só que como é que não já matou os bichos? Sendo que os bichos são mais forte. Eles recuperam a vida. Aliás. E aí. E aí. E aí. e vai chegar perto de perder a primeira pilha ali, ele vai de novo acionar o bagulho, acionar os buchinhos, e um dia vai ficar aqui até amanhã tem que tomar cuidado com a sua pata, quando ele estava em um escudo, eu erro o vídeo errou, errou, errou não o cabalho pegando, pegando... quase vindo a porta pegando a barra um daqui um só daqui derramando o sinal E aí E aí E aí E aí É É muito rápido E aí 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 E Ah Toma Oh Toma Toma No Caralho Usa não Neveho Não 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 Opa Caralho Não Não Usa Não Boa 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 Deixa Eu Vim Aqui Ah Ah, tá, qual que era, golpes precisos, ah, nossa, a gente precisa muito chegar logo aqui, cara, mas deixa eu, eu gerar o sinal de Igne, ah, de Igne, vamos botar um ponto nele, vai dar uma melhora muito grande, né, mas, vai, vai dar uma ajudinha. Vamos vir aqui, esse parágrafo que a gente pegou, é mais forte, né, a gente pode botar um sinal, botar ali, isso aqui, chance de causar a inceleração, de causar a inceleração e, chance de atordoar, não, vamos botar a inceleração aqui, sem necessidade. Se minha cabeça tá no lugar, esse parece o laboratório do... Vou apelhar a porra toda aqui, é, apelhar a porra toda, não teve nada a apelhar, né. Certo, vamos assistir a essa mensagem. Zirael, esse lugar não é mais seguro, não permaneça aqui por um tempo. Não confie em ninguém e, acima de tudo, cuidado com as bruxas do pântano retorcido. Tente chegar no local onde estivemos juntos pela última vez. Onde estivemos juntos pela última vez, não diz muita coisa. Droga! Talvez seja melhor ele não ter deixado uma mensagem mais clara. A Caçada Selvagem invadiu esse lugar, certamente eles viram a projeção. Eles revistaram tudo, e se tivessem mais tempo, provavelmente teriam destruído totalmente o lugar. Mas isso não muda o fato de que não descobrimos nada, nem sobre o Elfo, nem sobre Ciri. Bem, nós sabemos que eles se conheciam bem e viajavam juntos. Imagino por que eles se separaram. Talvez porque a Caçada Selvagem estava na trilha do Elfo, e Ciri achou que seria mais seguro se separarem. As bruxas do brejo retorcido. Pântano retorcido. Se você estiver escondendo alguma coisa... Mas... eu não disse... Por que não disse nada antes? Eu te disse que Ciri encontrou uma bruxa. Eu não fazia ideia de que era delas que estava falando. Se eu tivesse contado algo a você, teria saído correndo para encontrá-las. Mas primeiro, precisávamos confirmar que Ciri esteve aqui, não era? Querei te contar tudo agora, é claro. Agora? Depois que eu te tirei em segurança da caverna? Ah, não acredito que pensa tão mal de mim. Talvez guarde um rancor contra feiticeiras. Aham. Não consigo imaginar de onde venha isso. Você conhece essas bruxas? Eu nunca as encontrei, mas já ouvi falar delas em um velho manuscrito que encontrei em uma das casas na vila. Ele menciona as bruxas da vila se aventurando no pântano retorcido às vezes, para intermediar entre os aldeões e as moiras, as senhoras da floresta. As moiras parecem não tolerar forasteiros, mas elas ajudam as pessoas locais. Aparentemente, elas detiveram uma praga que se alastrava em Velen. O que você acha disso? Adoraria ignorar e taxar de conversa fiada de umas velhas, mas... Durante as minhas primeiras semanas em Velen, tive pesadelos horríveis. Algo estava me chamando até o pântano. Certa noite, decidi entrar no sonho conscientemente. Fazê-lo lúcido. Eu a confrontei. A coisa diretamente. Ela cessou o contato imediatamente. Tive sonhos tranquilos desde então. Como as encontro? Os pântanos são vastos, perigosos, mas dizem que as moiras marcam o caminho para os camponeses que desejam visitá-las. O manuscrito menciona uma capela no pântano retorcido. E a partir daquela capela se deve seguir uma trilha de doces. Doces? É claro. Eles não te liam histórias de ninarem, caer, morrem. Todo o povo normal sabe que bruxas vivem em casas de pão de mel equilibradas em patas de galinha. Vou ter que ver isso pra acreditar. Pega o tomo e leia. Eu... Eu realmente acredito que irás encontrar a tua cirila. Certo. Então, para começar, vamos procurar um caminho para sair daqui. Boa ideia. Ok, vamos lá. Por que é que viemos? Então? Já. Tem aqui. Mas a gente vai roubar aqui. Vou roubar isso aqui. Ahn. Tá, esse aqui é só pra, né? Beleza. Tem mais um baúzinho aqui pra deixar passar. Mais um aqui. E esse aqui. Pera, cara. Eu sabia que ele ia fazer isso. Vai, viada. Ele mesmo deve ter queimado essas anotações. A caçada não se daria ao trabalho. Ou seja, ele sabia que estavam procurando por ele. É estranho. Meu medalhão está tremendo, mas não há nada aqui. Qual o problema dessa parede? É uma ilusão. Eu também a senti. Eu imaginei que encontraríamos esse tipo de coisa, então eu trouxe isso. Você quer dizer o quê? O olho de Nehalene. Ele desfaz ilusões. É fácil o suficiente de construir, então pode ficar com esse. Com certeza será útil. E sempre que for, pensarás em mim. Obrigado. Obrigado. O Fugelde já passa... Carpeando todo mundo, rapaz. Ele acabou de dar um bagulho pra ele. Pra ajudar... Conduzar, não tem que ser. Vamos ver pra onde leva a passagem. É isso aí. Se eu não me engano, o caminho certo é pra direita, né? Que esquerda é um congresso. Está entendendo isso? Uma corrente de ar fresco vinda da esquerda. Deve haver uma saída por ali. Bom, vamos embora daqui. Espere, ainda há lâmpada mágica. Há o quê mágica? Lâmpada. O elfo prometeu que me daria ela em troca da minha ajuda. E já que o retorno dele aqui parece duvidoso, eu mesma devo pegá-la. Se é que eu vou conseguir encontrá-la. Você vai me ajudar? Sim, eu ajudo. Mas não vou ajudar agora. Então venha. Não vou ajudar agora, não. Que foda-se. Você que se foda aqui. Tchau. Tem algo aqui. Preciso usar o olho. Geralt. Então vou só. Beleza, beleza. Vou dar só um sage aqui. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. E é isso aqui? Descavado. Aqui eu lembrei mais, né? Ok. É aqui, eu acho. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. O vídeo vai ficar por aqui. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. E aí, eu vou... E aí, eu vou...